Toda a ação foi registrada pelas câmeras de vigilância do imóvel. O relógio marca 14 horas e 37 minutos quando a mulher aparece pela primeira vez. Ela já está dentro do imóvel e parece brigar com a cadelinha que está no terreno. Nesse momento, a suspeita que não esconde o rosto, segura um rodo e tenta arrombar a porta dos fundos da casa. Ela anda de um lado para o outro, empurra a porta, mas não consegue abrir. Até que com a ajuda de um pedaço de ferro, começa a forçar a fechadura. A ação leva uns dois minutos, até que ela consegue arrebentar a fechadura e entrar. Tudo aconteceu na tarde do último domingo. Com o imóvel vazio, a suspeita teve facilidade para agir. As câmeras de vigilância mostram que ela entrou na casa às 14 horas e 20 minutos, pegou vários objetos e saiu sem ser notada. Já era quase 14 horas e 50 minutos quando ela aparece novamente no vídeo, segurando uma sacola. A mulher coloca os objetos em cima da mesa e volta a entrar no imóvel, onde fica por alguns segundos. Em seguida, ela aparece novamente segurando roupas de cama, ainda nas embalagens, outra sacola e vai em direção ao portão. Antes de fugir, ela ainda se arruma. Limpa a parte do vestido que estaria sujo, pega todos os objetos e sai. Nossa equipe de reportagem recebeu as imagens de uma pessoa que conhece uma das vítimas da suspeita. Até agora, pelo menos três casas já teriam sido alvos da ação da criminosa em Anapu. Ela invade as casas e leva objetos pessoais como roupas de cama, peças de roupas íntimas e cosméticos. A casa-alvo da ação criminosa no último domingo recebeu uma segunda visita da suspeita. Após arrebentar a porta e furtar dezenas de objetos e ir embora, ela retornou quase uma hora depois, entrando pelo portão dos fundos e segurando uma sacola plástica. Já íntima da cadelinha que vive na casa, ela entra, fica dentro do imóvel por cerca de cinco minutos e sai.